Um exemplo que foi muito negativo para Campinas, um pessoal que lutava por moradia há muitos anos e quando foi apresentada uma política municipal, casinhas de 15 metros quadrados, algo incompatível com o bem-estar das pessoas. E aí o prefeito, ao ser criticado pelo presidente Lula, ao invés de fazer um diálogo e falar então eu quero investimento, preferiu ficar na rede social, fazendo polarização e batendo boca com o presidente da república em rede social. Não é isso que nós vamos fazer. Nós queremos dialogar de forma civilizada, democrática, antes de mais nada preocupada sempre com o melhor para Campinas. Nós queremos nos beneficiar, aproveitar que Campinas aproveite uma mudança importante que tem no cenário nacional que é a retomada de investimentos na cidade, de investimentos na estruturação, na infraestrutura da cidade que é característica do presidente Lula, do governo federal e ao mesmo tempo a gente dialogar sim com o Estado para que o Estado traga benefícios, traga recursos para a cidade. A nossa ideia não é ficar fazendo polarização em rede social. A administração, enquanto essa coisa das casinhas estava aí, a gente foi ver os dados, a administração gastou um milhão, mais de um milhão de reais na rede social do prefeito no ano de 2023. Pô, gastar essa, no ano pré-eleitoral, ficar gastando dinheiro em rede social de mandatário, ao invés de estar querendo fazer, o que eu disse, o melhor para a cidade. Captar recursos, trazer oportunidades e dialogar com todas as instâncias da federação pelo bem de Campinas. Tem diferenças nesses diálogos com instituições e com a população. Qual é o caminho que você vai usar para chegar até o povo? Muitos estão usando as redes sociais. Você também vai aderir a elas? Ah, eu já estou aderido há muitos anos. A gente tem uma rede social forte, grande diálogo com a população nas redes, mas também com outros instrumentos, conselhos, espaços abertos de diálogo. É uma marca, aliás, dos governos do PT. A gente, o presidente Lula, reconstruiu o Conselho.